Fala férios! Let's together! É isso aí! Dois Val Responde Tem novidade no início do vídeo e no final do vídeo Ou você fica aí Ou você adianta e vai pro final se quiser dar novidade Ou você assiste tudo porque tem muito conteúdo Pra você poder aprender hoje! Dois Val Responde, dentro do meu dormitório Eu mudei o ambiente externo Mas eu não mudei A minha consciência E ensinar você o melhor para si mesmo Entendeu? Então, fica aí Felhos! Vou contar uma novidade pra vocês O site está no ar www.durvalcareca.com Claro que ainda estamos fazendo umas atualizações Não está totalmente completo Mas já está lá boa parte Tem algumas matérias também Vai! Clica! Aprecia! Leia! E veja se ficou interessante pra você Depois eu vou colocar mais foto Vai ter a parte dos parceiros A loja depois eu vou trazer Vou retomar as coisas Tudo bonitinho Falando em loja Falando em produto Falando em camiseta Hoje estou com ela Dois MT Entra lá no site Dois Valcareca gigante Gigantesco Lá no cupom desconto Tudo junto 10% de desconto No site inteiro Mesmo que o produto tiver promoção Você vai ter desconto Eu estou usando hoje E não vou tirar ela Por quê? Porque eu já uso ela o dia inteiro Então eu vim da rua Quando você vem da rua Você vem sujo Ensuado Você fala no farol Vem cara tipo de esmola Gosta com a sua cara Você está com o vidro aberto Você dá um lanche Tem cara que tipo Fala vai com Deus Mas ele desejou pra você Vai com a morte Então tem tudo isso aí na rua E é importante E aí isso pega Germina e tal E cresce E faz o quê? Seu sistema imunológico Imunológico Ficar muito mais forte e saudável É importante A convivência com outros Seres humanos Que fazem esse tipo de trabalho Que é igual Criança que tem cachorro em casa A criança que nasce com cachorro Fica mais forte Bom, vamos falar Vamos falar aqui De e-mails Eu sei Esse Duval Responde Vai ser bom Então eu aconselho você Se eu posso te dar um conselho Hoje aqui Eu aconselho você hoje A ficar Até o final desse vídeo Porque vai ser de extrema importância O conteúdo passado aqui pra você O primeiro e-mail é do Robert Alex Robert Eu falei certinho porque não tem o E É Robert Alex Também não tem o X Não tem o I no final É Alex O K Alex E ele colocou assim Primeira moto Nova ou usada? Interrogação Fala Durva Together Seu canal é show demais Vou tentar ser breve Porque sei Que as redações Que a turma manda pra você É foda KKKKK Então eu tô juntando E sei que daqui Pra dezembro Vou ter uma quantia De mais ou menos 6.500 Dilmas Que agora são Temers Vamos ver se melhora Em 2018 Se o real Fica bom né Tava namorando Uma crosser A 150 A um tempo A crosser Da Yamaha E penso em comprar Dando 4 mil De lance Num consórcio Pra ver se eu consigo tirar E ficar pagando O restante total De mais ou menos Uns 16.100 reais Cara hein velho Puta que pariu Meus amigos dizem Que com esse valor Eu consigo pegar Uma brosa 150 150 barra 160 usada Semi nova E aí eu não vou ficar Devendo nada Tipo É minha primeira Mas é minha primeira moto Queria que fosse Zero bala Eu concordo com você É um tesão Você comprar um bagulho Zero Sei que esse ponto De vista econômico Eles tem razão Mas o que você diz Sua palavra É que vai pesar mais Mestre Toma Toma Seus trouxa É minha palavra Tá Foda-se Ele que colocou aqui Não tem como Eu fazer uma redação Um abraço filho Então ele Ele fez uma redação aqui Gostaria muito De ter sua resposta Aí nesse ano E você vai ter Tá Tudo bem que tá Dez dias já Se passaram Mas não tem que ter muito não Você esperou pouco Você esperou pouco Então eu queria Falar pra você o seguinte Robert Alex Uma pessoa que tem Experiência Nessa vida Em terra Moto Zero É a melhor Marca Que existe Em mundo Em mundo Moto Zero Por que você vai amaciar Do jeito bonitinho Vai ter vídeo de amaciamento Aí logo menos Fica tranquilo Você vai amaciar Do seu jeito Seguindo as regrinhas Bonitinho Os primeiros mil km São essenciais Pro motor Fazer um bom amaciamento Não é esfolar Não é arregaçar Que nem tem os racers Aí de plantão Que fala que é assim Não É um dos mil km Esses mil km Que precisa se assentar As peças O olho de fábrica Que vem Não é lá Aqueles olhos É fino Precisa esse processo E a moto não vai ficar morta Porque esses mil km Você fez assim Ou pra sala Ela vai ficar bem Então aí Você sendo cuidadoso Você vai Ter uma moto Conservada E bem Pra você Fora que tem a garantia De fábrica Claro Se você pensa Num montante final Dezesseis e cem Ou mesmo nos quatro Cinco, seis Talvez isso aqui Primeiro que você já não tem Você vai juntar Certo? Então é muito fácil Por exemplo Eu pegar e falar assim Eu financei a meia sete cinco Na época que ela varia Quando eu comprei Ela varia Vinte e oito mil reais Eu financei Acabei pagando Trinta e seis mil E fala assim Pô com trinta e seis mil Você pega Caralho Mas você tem os trinta e seis mil? Não Você mal tem os vinte e oito Certo? Então não adianta pensar Que com trinta e seis Isso aí conta pra milionário Pra rico Entendeu? Que o cara Quando passa de um certo valor Financeiramente Falando de um da sua vida Que você atinge patamares mensais De ganhar cem mil reais por mês Dez mil, quinze mil É tipo dez reais, quinze reais Entendeu? Aí tudo bem Quem tem dez tem quinze Quem tem quinze tem vinte e tal Na atual situação econômica Se o cara ganha tipo Mil Dois mil Três mil Quatro pau Porra velho Tipo Depende muito Isso é muito relativo Quem tem dez tem dez Não tem quinze Se ele tivesse quinze Ele não tava vendo um monte de dez Caralho Entendeu? Então não tem Você vai contar com o ovo no cu da galinha Isso não existe Entendeu? A não ser que você seja Um milionário Um rico Um rico também é legal Entendeu? Eu mesmo descobri que eu sou trans Eu sou um rico no corpo de pobre Zero Porque usada Por que que eu vou te falar usada? Por exemplo Eu tive motos usadas Que eu comprei Sabendo da procedência Vendo todas as delas e tal e tal e tal Mas Eu propriamente Aqui jogando no canal Às vezes No último vídeo Que eu até brinquei com o Chico Que Nos comentários Eu falei Acho que da CBR Eu falei assim Pô Vinte e dois mil Você tá declamando Que tá mexendo na embreagem Não tá bom Tá no isso aqui E tipo Teve até um outro Eu falei assim Puta meu Eu tive uma Tenere Com trinta mil Eu não mexi na embreagem Beleza Eu com a Landa Também com o último Eu não mexi Mas o próximo cara Que comprar Vai ter que mexer na embreagem O próximo cara Que comprar Dependendo do que o cara Que só troca óleo e filtro Que tem que trocar É ótimo Mas a bomba Vai acontecer na sua mão Não aconteceu na mão Do cara Porque o cara comprou zero O cara só divertiu a moto Os BO começa na sua mão Então assim velho É meio ilusório Você entendeu? Porque usada assim Dependendo de como tiver Ah não Mas foi tudo Dependendo do KM Vai começar a estourar Coisa na sua mão Entendeu? Não é porque você comprou Usada que Entendeu? Então zerinho Zerinho é luxo Pô sua primeira motinha Você vai ser o primeiro cara A dar o peido no banco Então eu compraria zero Já que a sua primeira moto Você está se preparando pra isso Porque é um tesão Você tirar o plastiquinho Caralho Tá, tá, tá Entendeu? E a Crosser velho É animal Essa é a minha opinião Tá? Como primeira moto Se é um prazer Você vai ter o caralho Se dê esse prazer De ter um produto zero Na sua mão E cuide dela com carinho Porque o seu dinheiro vale muito Entendeu? Seja um pouco Como é que fala? Materialista É bom ser materialista Não é ruim não Significa que você dá valor Pro seu trabalho Porque quando você ganha Você sabe o que você se mata Pra conseguir isso Entendeu? Você tem que dizer Ah não Isso é material É Então você está ganhando Muito fácil hein velho Deve ter alguma coisa Não porque a vida Ah tomar no cu Escuta Presta atenção Vamos pro próximo Carlos Galbert Durval responde Esse é o meu correto? Entre parênteses Então eu já tenho Uma primeira pergunta Num assunto Você vê que eu estou te respondendo Então certamente é o correto Joga mais por aí Você vê que coisa Impressionante né É Bom lanche de Val Me chamo Carlos Com K Sou de Orleans Você fala Caralho Estados Unidos Não Santa Catarina Primeiramente Parabéns pelo canal Acompanho você faz um tempo E graças a você Né Você vê aqui Já tirei muitas dúvidas E continuo com algumas dúvidas Esse eu coloquei Ele não falou E tem algumas dúvidas Está aí E com sua experiência Eu gostaria que você me ajudasse Ou se possível Dar a sua opinião Eu tenho uma XJ6 N 2013 Com 34 mil rodados E gostaria de perguntar A você O que você acha Dessa moto E sobre o KM dela Acha muito rodada? A rota Tive uma Fazer 250 Uma Ninja 250 E antes dessa XJ6 Tive uma Ninja 650R 2011 E vou falar pra você Não andei na MT0709 Mas é difícil existir Uma moto com tanto torque Igual a Ninja 650 Hehehe Enfim A última dúvida Caralho Então são vários Meus e-mail Eu vou voltar Enfim Eu gosto da CBR 600F E gostaria futuramente Voltar a uma carenada O que você acha Dessa moto? Concluir na mesma pergunta Eu gosto também São 20 perguntas Então vai tomar no cu Pera aí Espera Ó Pera aí Vamos aqui Vamos aqui Tem uma XJ6 2013 Tive 4 mil rodados Perguntava-se O que você acha Dessa moto? Eu falei num outro vídeo Até brinquei Que eu comprei a XJ e a MT Vou colocar Se eu vou responder aqui Pera que eu vou te falar É uma moto que Visualmente Olhando Já está cansada Você não aguenta mais Ver a XJ Não é? Mas só que é uma moto Que tem Um motorzinho bom Honesto Que te entrega Aquilo que você já sabe Você fala assim Eu estou comprando Uma 4 cilindros Ela vai fazer um rumo gostoso E eu sei que está manco Que em relação A Fazer Vou comprar E é isso que ela vai te pegar Eu sei que o quadro É de aço Sei que a balança É de aço Mas vai uma moto gostosa Para brincar Para fazer um track Para divertir uma serrinha Ou mesmo fazer um rolezinho No carro do rodízio Usar todo dia Já não vejo Mas eu já falei Que essa é a minha teoria Não é a teoria de todo mundo Mas é uma moto Que ela é honesta Ela é aquilo que Ela fala o que é E te entrega o que ela é mesmo Então É 34 mil Não é muito Tá? Se pegar os caras lá fora Velho Os caras rodam 100 mil Os caras mano Arrebenta de quilometragem Aqui 34 mil A galera acha que é muito rodada Tá? É Por exemplo 2013 Se essa moto estivesse com 15 mil Por exemplo Ela seria considerada uma moto nova Aqui Vai digamos assim 34 mil Talvez tenha a cara que acha muito rodada Eu acho que 34 mil Uma quilometragem bacana 2013 e tal 34 mil Não tá nem pouco rodada Nem muito rodada Tá? De um cara que usou e curtiu a moto Entendeu? Aí a pergunta Você fez tudo bonitinho As revisões Faz em dia É precavido Ou deixa as revisões Tipo quando vai estourar alguma coisa Faça a revisão Vai estourar aquilo Não se antecipa de alguma coisa Então é Essa questão que você tem que ver O que eu sempre dei Ela da XJ É o seguinte Eles fizeram a moto inteira Aí falaram assim Pô Você passou a afiação Negóis Caralho não Ah então faz o seguinte Pega uma serra furacopo ali Aquela de mesa Aquela Vai ali ó Na cabeça do quadro E passa os fios Você trava ela aqui Fica aquela porra Aquela merda aberta E eu já vi passando assim Toma por isso Parece que ela montar a moto inteira Esquecendo de passar a afiação Sabe? E aí Da sua outra pergunta É Eu não andei na MT0709 Mas difícil Existe uma outra moto Igual a Ninja 150 Ela existe E você colocou como exemplo Tanto a 07 Como a 909 São mais fortes de torque Que a Ninja 650 Com torque de 6.7 Ela é a ninja E ela é a marra Com torque de 6.9 Então Prazer A MT07 Ela é mais forte Não vamos falar da 09 A 07 Ela já é mais forte de torque Que a Ninja 650 Então se você não conhecia Agora você conhece Vamos continuar seu e-mail aqui É Enfim Última dúvida Que não é a última Que tem mais uma Gosto muito da CBR600F Gostaria futuramente Voltar em uma carenada O que você acha dessa moto? A CBR600F Ela é uma roda de carenada Então Na verdade É Como é que eu vou te falar É assim Caralho Não tem um exemplo aqui Então é assim Por exemplo Durval careca Durval careca F É isso Coloquei uma carenagem E uma bolha Tá vendo? É isso aí Mas é o Durval careca Mas é a mesma coisa Que a Ronald Só com carenagem Então eu percebi Que você gosta mesmo Da Naked Com uma carenagenzinha Então É uma moto boa A Ronald é uma moto boa É o que acontece Que ela é igual Todo mundo gosta dela E o todo mundo quer foda Entendeu? Então é uma moto boa Mas Não sei Na época que eu ia comprar uma Ronald Eu comprei uma Z750 Não me arrependo E foi um tesão Me arrependo de ter comprado A Z750 Porque na mesma época Dois meses depois A Z750 Entrou numa promoção De 35 pau E quem tem 30 Tem 35 Eu não tinha também Mas foda-se Mas 35 pau zero E vinha com super corsa ainda Aí eu falei Caralho Eu já tava endividado Podia ter endividado Mais 5 né velho Mas ainda bem Porque não dava pra pagar Porque o 5 foi o seguro É isso Aí você pergunta aqui Pra concluir mais uma pergunta Eu gosto também Da GSR 750 Naked E da MT-09 Também que você gosta E você gosta De todas as Naked Que eu já percebi Qual dessas você recomendaria E por quê? Olha A GSR 750 Naked Ela é Nada mais Nada menos Que uma Z750 Não Vai tomar no cu Como assim? Não é possível No as possible Eu tenho uma Suzuki E não é legal Porque eu sou Suzuki E este é Kawasaki Não Calma Filho Se você pensar 750 Ambas Bengala divertida Alguns detalhezinhos ali Balance em aço Caralho Se a GSR 750 Viesse com uma balance Em alumínio Aí eu falaria Ó Melhor Luxo Mas meu Ela é mais nova Porém É uma Z750 Eu não vejo Uma diferença Só vejo o logo Detalhe de farol Tal Mas Se eu pegar o conceito Da moto É o mesmo Então ela é igual A MT-09 sim Já é um conceito Diferente O caralho Então entre as duas Eu prefiro a MT-09 Muito mais moto Agora Se você gosta É uma AGS É uma moto bonita Pra caraco É robusta Não sei o que Mas é uma Z750 Mais nova Fala caraco Mais balanceaço Caraco Motorzinho Desraio de 750 Opa Mas é manso Entendeu Então você MT-09 Bruno G O famoso nome Do ponto Que você nunca conseguiu Achar na sua vida Durval responde Curvas Fala Félia Tranquilo Interrogação Então já era uma Primeira pergunta Tranquilo Só alegria Interrogação Segura pergunta Só alegria Ha 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 Bruno de Valinhos SP Chico a dúvida é o seguinte Tenho uma linha de 300 E vou bastante para Morungaba Serra Negra Acho que você já andou por lá Faz muito tempo que eu andei por lá Na época ainda não tinha o campeonato Na época ainda não tinha lá o Arte Café Tinha o Arte Café Mas não tinha os posters Dos pilotos consagrados Que andavam lá Inclusive Precisava até andar mais Pra fazer um poster Eu e o Kenny Roberts Então Aí ó E tem curvas que são extensas E com ponto cego Elas vão ficando velhas E aí a vista vai ficando Que pariu Assisti os seus vídeos sobre curva E peguei as dicas por lá Muito bem filho Mas A dúvida vem agora Então não sanou a dúvida Quando eu entro na curva E olho o ponto de entrada E o final da curva Às vezes fico perdido O que é melhor fazer Continuar olhando Para o traçado da pista Tem alguma dica Que é luxo pra isso Valeu duas Eu sou seu fã Desde sempre Together Coloca aquele moletom Pra vender de novo Que eu quero comprar um E faz uma parceria Com o 2MT E lança De novo Grande abraço Tamo together Então eu entendi Que você quer que eu faça Um moletom Em parceria com a 2MT E lance ele de novo Não é isso? Camisa 2MT 2MT é um luxo Não é top mesmo O dono é nervoso Quem comprou sabe Porra Você já viu a embalagem Que vem? É animal Estamos trabalhando pra isso Bruno Fica tranquilo Quanto à curva É o seguinte Até Tirei essa dúvida Num curso Desse final de semana Que foi animal inclusive A gente trabalhou um pouquinho Dessas perguntas de estar Mas não faça o curso não Não vai não Não Mas assim Eu vou falar um pouquinho aqui Porque eu também não sou filha da puta E eu repasso Vamos lá Você olha o ponto de entrada na curva Automaticamente quando você olha Você já está posicionado Já está pronto E quando você focou A moto já vem pra onde você está Com o objetivo Com o target Beleza? Que é pra usar a mesa pra lá Pra usar a palavra diferente Mas você focou o ponto Você já está com a moto indo pra lá Porque o que você olhou É como se fosse um imã A moto puxa Então já está focado ali Você já está entrando Se você ficar olhando Até ele passar e sumir Aqui da sua visão periférica Você vai se cagar todo Então por exemplo Olhou o ponto Focou A moto já entrou Já está indo onde você quer Mais ou menos uns 5 metros Do ponto que você está chegando Porque eu estou falando Você está olhando o ponto A 100, 150 metros Exemplo Meu Deu uns 5, 10 metros ali 10 metros do ponto A curva já vai aumentar Você já vai ver melhor a curva Porque uma coisa Você está olhando a curva A 150 metros Quando você está lá A curva já aumentou Você já está vendo um pouco mais Da curva Se é uma curva de raio longo Você já está vendo o meio dela Ou se é uma curva de raio longo Você já está vendo o final dela Certo? Então por exemplo Quando você já está lá Próximo do ponto que você já olhou Que você focou E você já entrou Quando ela estava Você já tem que focar No próximo ponto que você vai Que seja o meio da curva Se for raio longo Ou que seja o fim da curva Se for raio curto Entendeu? E aí O que acontece? Quando você foca Você vai ver que vira Mais ou menos uma reta Apesar de você estar inclinando Já vira todos Os seus pontos Ficam sempre em retas Sabe? Eles ficam pá Pá É Pá 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 Tipo não sei se é da câmera Então por exemplo Você está aqui É aqui a curva Então você focou O primeiro ponto aqui Pum Aí o seu segundo ponto Já está aqui Pum Aí quando você já está Com a moto aqui E aqui já virou uma reta Nessa curva Então pum pum Aí daqui pum pum Entendeu? Tipo sempre em retas Então por exemplo Você focou Já está daí Próximo ponto Pô próximo ponto 10 minutos Pô ponto da saída Pô ali Tá ligado? Então aí você tem que fazer Porque se você ficar olhando A linha contínua amarela Ou a tartaruga Não sei o que E essa curva fechar Ou fazer qualquer coisa Você se embaralha Porque você está focado aqui Você não está olhando O longe Você está olhando aqui Entendeu? Você tem que olhar O futuro ali O que está acontecendo ali Entendeu? Porque automaticamente Você já está indo para lá O que é importante Você fazer nisso? Colocar uma velocidade Que você confia E se às vezes Não dá para crescer Progressivamente na curva Que você não afogue Que pelo menos Você mantém o acelerador Dá o golinho E mantém Entendeu? Sabe aí Que às vezes tem curva Que você fica aquela Você vai Não tem problema Tá na estrada Não tem erro O que não dá Para Isso não dá Então É esse o objetivo Traçar os pontos Puta A entrada é ali Da entrada O final já está Puta O final Já está lá Você passou Já está no final Já está no final da curva Já olhou Já está 10 metros Para cá Já está olhando No fim da reta Onde é o outro ponto de frenagem Você vai fazer Então não sei o que Entendeu? Sempre 10 metros 15 metros A frente do ponto Que você focou É isso que você tem que fazer Nunca fica olhando assim Às vezes você Está na curva também Isso aconteceu comigo Você olha a curva muito fechada Em vez de você olhar o final da curva Para onde você vai Você fica olhando Quanto ela é fechada Aí quando você fica olhando Quanto ela é fechada Você se assusta Breca mais Fica diminuindo E você fica focado No fechado dela E aí você não faz ela perfeita Entendeu? Então você olhou que ela é fechada Puta é fechada Guarda um pouco Já Ela é fechada Mas ali já está saindo tal Opa Entendeu? Aí você tem que fazer Acho que Ficou claro Beleza Lá No curso Com o slide Bonitinho Com as coisas A gente consegue traçar Um desenho legal Eu consigo te mostrar Como que você vai fazer Que lamar Não, moço Eu consigo te mostrar melhor Isso, entendeu? Aí depois a gente anda A pé na pista Eu te mostro Que nem eu fiz com os alunos E tal Aí é Tem que fazer uma dessa aí Entendeu? Mas Faz isso que eu estou te falando Já Faz os pontos O importante De você andar Algumas vezes Em Moronga Você guarda Guarda as curvas Quando você guardar Essas curvas Começa a fazer referência Dentro dessas curvas Um mato mais alto Do alto Um mato mais alto Puta Aquela pedra ali Daquela pedra ali Aquela placa Entendeu? Tipo Você já começa a fazer Ela ficar uma pista Mais gostosa É isso Ou então Tipo Sei lá O mato A placa O cara que vem na contramão Puta A moto que bateu em mim Tipo Tá ligado? Mas Esse é David Caralho Moreira Carvalho Moreira Deus vai responder Bom dia Félio Me chamo David Moro em Fortaleza Acompanho seus vídeos Desde sempre E aprendi a andar de moto Com eles Teve uma Yamaha Factor 2017 125 Depois que eu fiz Uma viagem de mil km A minha corrente Ovalizou Fui no mecânico E ele queria me passar Um kit da KMC Da Fazer 150 E outro da Riffel Da Factor 150 Alegando ser a mesma coisa E que casava Na minha moto Na minha humilde experiência Vai dar merda Não sei pelo kit da Fazer Mas o da FF 150 Vou perder início E ganhar mais torque? Essa é a primeira dúvida Então David É o seguinte Deixa eu te explicar Uma coisa importante Muitas vezes O passo da corrente Tipo 520 525 530 É igual De algumas mãos Não tem problema A corrente serve Em todas essas mãos Então a corrente Ela é a mesma Se caso a sua corrente Ovalizou Certo? O que vai mudar É que uma tem um ring Siglo A Ou tem X Que vão ficando Mais esportivas Correntes Ou uma RK Ou uma Regina São correntes Mais nervosas Que você nem tem necessidade De colocar na sua moto Porque não vai mudar em nada Então a corrente O passo Se for o mesmo Não tem problema nenhum A questão aqui Então não dá merda Se for a mesma corrente Eu não sei qual que é lá Mas se ela for o mesmo passo Ué Você perguntou Se vai perder início Só vai perder Eu ganhar Por exemplo Se o seu pinhão for 14 E ele colocar um 13 Você vai ganhar mais toque Vai perder final Se o seu pinhão é 14 E ele coloca um 15 Você vai perder torque E vai ganhar final Ou se o seu pinhão é 14 Ele coloca um 14 E a sua coroa é 42 Você colocou uma 40 Se você colocar uma 40 Você vai ganhar mais final Vai perder torque Ah se o seu pinhão é 14 Colocou um 14 E a coroa é 42 E colocou uma 44 Aí você vai ganhar mais torque E vai perder final Então se for tipo Ah 16 O pinhão é 14 Botou um 14 Ah a coroa é 14 A coroa é 40 Botou uma 40 Se é Riffo Se é Vasconcelos Se é Rafael Se é não sei o que Tanto faz Entendeu E a corrente tem que ser o mesmo passo Então se for a mesma Os mesmas coisas Não vai alterar em nada Tá Às vezes Alguma é mais barata que a outra E tal Aí vê o que o seu bolso prefere Riffo é muito boa Segundo Acompanhe um grupo Onde tem outras pessoas Com Factory Phaser 135 E 150 Aqueles que tem 150 Levan Colocar na moto 130 Fica me perguntando Como isso é possível Pois o máximo que coloquei Em linha reta Foi 110 E a moto se cagando Peso 90 quilos E tenho 65 de altura Sou atleta de judô Ainda bem O que você falou Caralho Mas você tá forte Valeu filho Let's do get Caralho Eu sei você ter 5,90 quilos Irmão Ou você tá uma batata Ou você tá Mano The Stronger's Man Não sei como é que você tá Mas você tá pesado Então onde você vai assim Quer foder o coração Hã? Sabe que a barriga é muito acima do peito Isso aí Tá cabindo né Tem que tomar cuidado com isso aí Como você tá um cara Já engarupado Talvez se tiver um outro animal No grupo falando Que você tem 70 quilos Vai dar uma diferenciinha O que você tem que saber O que as pessoas tem que saber também Eu baixei um aplicativo Que eu vou colocar um tempo Depois no peito Quando eu andar de moto Porque velocidade de painel Não é velocidade real E sempre tem É Questão de velocidade Habilidade Então não sei o que lá Existe uma síndrome No ser humano masculino Do pau pequeno Se você reparar Sempre o pau do cara É mais gostoso É A moto do cara anda mais O que ele faz é melhor Ele é o cara O cara é igual Isso existe muito E é cada vez mais acentuado isso Mas tem cara que fala assim Não Eu dei 160 na Alâmbria Eu coloquei um E-Busters And the Vellas 170 na Alâmbria Tem cara que fala Você fala Caralho Você fala Caralho Puta que pariu Que monstro da moto velocidade Esse filho da puta Então É o seguinte Cara Você tá dando 110 Tá bom Tá dando 110 Tá com 1000 km Sua moto Certo Não Você fez uma vez de 1000 km Tem que ver qual que é a quilometragem Que é a sua moto também Mas Uma outra coisa também Que eu tenho aqui legal Que é o seguinte Eu trabalhei com instalação de cortina E às vezes Alguns modelos eram motorizados E aí você Tem várias situações aqui Que eu vou brincar agora Vamos viajar um pouco na maionese Mas Deixa eu trazer Vai Foda-se Vamos viajar Às vezes o cara fazia Uma instalação E colocava um ponto de energia aqui E colocava quatro cortinas aqui E aí a vendedora falou assim Ah elas descem todas juntas Só que a última A quarta Porque às vezes Começava a descer A quarta dava um delezinho E descia assim Aí o cara Porra Mas não desce junto Porque a vendedora fala Só que existe um time Até chegar aquela lá De energia Então às vezes Aquela demora um pouquinho Aí às vezes Eu falo assim Puta Em vez de fazer um ponto Só faz dois Divide em dois Porque daí A diferença É menor E aí às vezes Ligava e dava uma diferenciança Descia um pouquinho mais Depois de ajustava E ficava igual Então não sei o que O cara Aí tá não sei o que Então existe também Uma questão que é o seguinte Cada motor Apesar de ser fechado Com as vezes Cada motor é um motor A minha moto dá um A sua moto dá outro São todas 125, 150 A minha saveira anda até ali A sua saveira vai andar Um pouquinho mais Um pouquinho menos Não existe Porque a do que ela dá A minha tem que dar também Entendeu? Você come em quantos minutos? O cara come em tantos Você come em tantos Você também é um ser humano Ele também é Então porque o cara Caga três da manhã Você tem que cagar três da manhã Porque né Então filho Fica tranquilo Se a tua moto tá se cagando Pra dar isso aí Põe uma Podiumzinho lá Aí a gente vai falar assim Panra Mas pra que isso aí Não sei o que Você fala assim Por que é que eu quero? Porque essa gasolina Podium era pra ser comum Não era pra ser podium Entendeu? Porque a comum É álcool Dissolvente Entendeu? Então não tem problema Porque os caras falam Não, cuidado porque vai estourar Ih, para Caralho Não é A podium já não é tão aquela Você entendeu? Pellium Together Filhos Eu preciso contar algumas novidades Pra vocês Muito boas Na verdade é uma novidade E a outra E fatalmente vai acontecer É o seguinte Ready to race O que que é isso aí? Um fichário do Val? Não É assim que vem O documento E o manual Da KTM Tá? Chupa essa irmão Isso aqui é tipo um Quem gosta de Apple agora Fala Meu Deus do céu Sabe? Porque a Apple O que que é valorização Da Apple Que é fudido Fora Para ele ser bom Tem para ele que é bom É uma bosta Não sei o que Eu tive a Apple Tenho o Samsung agora Não sei o que E se é para dar pau Dá pau Samsung Dá pau Apple Não sei o que O pau ele dá em todo mundo Pau que bate em Chico Bate em Francisco Tem uns que gostam mais Eu agora troquei para o Samsung Porque é mais fácil Os aplicativos Do que eu preciso Mas tanto faz Eu estou falando da Apple Porque a Apple tem uma coisa A Apple tem uma coisa Que ela valoriza muito É a embalagem É a embalagem Tipo assim Quando você compra uma Você fica Na embalagem Você desembalar O negócio Aquela felicidade Do algo novo Que é impressionante Você fala Caralho Novo Então tipo assim A KTM tem isso Você Porra Não é um Bagulhinho de plástico Que você pega Igual os outros Têm escrito aqui Os endereços Das concessionárias É um bagulho de plástico Que você abre assim Tá aqui o manual Nota fiscal O proprietário Aqui desse lado Os concessionários do trânsito E a chave reserva Jogava no meio Não velho Olha isso É um fichário E olha isso aqui Chupa Chupa que é de laranja Chave reserva Manual De garantia Da moto Fica aqui Aqui está o recibo de venda Certo Manual de garantia da moto Fica embaladinho Cadê ele Ele fica aqui Tá Aquele é o manual de revisões Esse é o manual técnico da moto Dá pra ver tudo aí no vídeo Deve dar né Esse aqui é o manual técnico da moto Tá Isso aqui Aí você fala Puta que luxo Aí você fala assim Ah meu Vou dar uma cagada Não Tô zoando Mas você percebe Pô Vocês não ganham Que eu não tô cagando Aí você tem aqui a linha De equipamentos Para performance Da sua moto Certo? Equipamentos de performance Para sua moto Tá aqui De todos os modelos De todos os modelos da KTE MRC Cará Tal Minha race Minha urbana Minha Porra Puta luxo Olha isso aqui Vai tomar no cu Aqui Aí você fala Ah tá bom Caguei Amanhã vou ler o que? Você vai ler esse aqui Pode ver a parte de roupas também Só que você não vai ver a parte de roupas Você vai na motosprint Não vai ver a parte de roupas nada Mas tem a parte de roupas também aqui Você vai na motosprint Então filho Porra é um bagulho que Mano Puta que pariu Cada vez que eu Vou olhando a moto E vou Pegando as coisas Vai me dando um tesão Velho Caralho Eu sou chato Puta mas Me dá um prazer Esse escriturizinho Me dá um prazer Puta que pariu Então assim Eu amei a moto Eu andei na do Fernando Depois eu fui Quando eu fui no ICPA E andei na dele Aí Ali fudeu Falei Mano Eu preciso dessa moto Essa moto aí Essa moto vai me dar o prazer Que eu preciso Que tá faltando E peguei uma Lá na Maru Motos Porque eu fechei a parceria Que vocês viram no vídeo aí Porque se não viram Eu vou deixar o link Que é do test-vair da 200 E aí o Célio Pô Conversei com ele Falei Pô Quero fazer uns test-vair Quero fazer isso aqui Aí ele Puta vamos fazer tal Inclusive ele pegou uma Adventure Que eu tô sabendo E eu vou cair na orelha dele Então mano KTM na orelha Tá aqui Ready to race Essa é da minha E agora vocês vão ter vídeo Com KTM aí também no canal Fala as coisas que eu vou fazer Vamos mudar uns negócios E tal Não sei o que Vocês vão acompanhar Se você tinha dúvida na moto Eu peguei uma Tá Se eu sou uma referência pra você Que bom Se eu não sou Que bom também Não sei Então se você tem medo Eu fui pra cima Ih puta Feliz demais E quanto a Husky Que vocês me perguntaram também Alguns me perguntaram no Instagram Outros me perguntaram no canal A Husky está super bem Eu não filmei mais Tanto Porque é o seguinte Eu tô numa correria Luxuosa Ih Eu tô andando igual um retardado No trânsito É verdade Tô falando sério Aí os motocas também Querem andar igual o carro Às vezes é 50 por hora Também aqui Aí o taxista que fecha o ônibus E tal As vezes eu tô ouvindo E tal Isso aqui É o Honda Fit 50 E eu tenho que arregaçar no freio E aí Obviamente O sangue sobe e tal E aí eu perco o assunto No meio do Então eu Às vezes que eu tentei Eu não consegui fluir E aí Eu falei Ah meu Quer saber Eu vou fazer os caseiros E depois Na hora que Abaixar um pouco Chear um pouquinho mais de tempo Eu volto com os de rua E aí nesse meu tempo Eu fiz uma quilometragemática com a Husky Agora eu tô fazendo uma revisão Na Top Mind Que precisa fazer Porque você sabe que a Husky é assim Competição 40 horas Trilha 80 horas Não sei o que Quilometragem Então ela já tá Coloquei uma quilometragem Já fiz Agora eu tô fazendo uma revisão Que tem que ser feita Que ninguém faz Eu estou fazendo Estou fazendo a luxo e tal E provavelmente Eu vou vender a Husky Porque eu não vou ficar com 3 motos E aí Eu vou acabar abrindo a mão de uma E vai ser a Husky Porque às vezes Seja eu uso na pista Curso Não sei o que Depois eu volto a fazer uma etapa Ou outra e tal E aí a Husky nesse meu tempo Vai ser Ah mas os pros treinos Não sei o que Pros treinos eu vou tentar usar a KTM Vou ver como é que eu me saio Com as peças Não sei o que Com o feedback que eu vou ter E eu vou ficar com a KTM Então a Husky provavelmente Depois que fizer essa revisão Eu vou estar vendendo ela Então Aí eu aviso vocês no vídeo E etc e tal Enfim filhos Espero que vocês tenham gostado É isso Tamo together E é nóis total Aguardo o próximo O próximo vídeo Vem eu saindo da com a Racionária Depois vem o amaciamento E vem muito mais coisa por aí Félio